Conselho Ministro fofila a proposta de alteração da Lei Código Registro Civil da Ministro de Justiça, a foi em ralo a precisão. Ministro de Justiça, Sérgio Ornei Hateten, será entregado na proposta de alteração da Lei Código Registro Civil da Conselho Ministro, mas a foi em ralo a precisão, Conselho Ministro fofila a falha da Ministro de Justiça ou de ralo o ajustamento. Governante de Hateten, alteração de foco-lheu a Lei Número Sanulo para sanar seguida, deve reconhecer deit casamento religião católica no nejo proposta de alteração, deve reconhecer deit casamento se religião celu ou de labele a moço discriminação. Foi em ralo a submissão, projeto de lei ida, que está ralo a submissão vai reconselho ao Ministro, lei Código Registro Civil, que está ralo a proposta da lei, está ralo na submissão, se ralo a ajustamento balo, alteração balo, para a tabela refleta, vai ter realidade, não mais vai refleta, vai ter interesses, também registro, lá hoje registro, e tem timor, mas registro não existe, e é país todo, e nesse Itabó, se já tem, e é país civilista, o Código Registro de Forma Ida, para a tabela, registro cidadão 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 cidadão, a identidade, tanto o Nia Moris, o Nia Uã, a ralo a filiação, não mais vai ter interesses, e o relacionamento vai ter registro, o Nia. Tuir Plano e a Tempo Barat, o Ministro de Justiça se submete Código Registro Civil, FONB, retanou na apreciação, e aconselho o Ministro, foi em da lei, vai ao Parlamento Nacional, rodear o alteração. Jacinto Fuka, Aginha Lola, ZMN.